Que tem assolado a nossa cidade, pessoas que estão com crises emocionais, crises existenciais dentro dos apartamentos Seja curado nessa tarde, Deus os trouxe aqui por sua causa, Deus os trouxe nesta praia por causa de você Ele diz para ti, eu não desisto de você, há uma esperança para sua vida Jesus Cristo é o único que pode te salvar e te libertar, vamos louvar ao Senhor Música Ouro é um conjunto só de vida, de olhão eu posso adorar, sua alma é um bem, e vou cair, e vou chorar O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus, existe bem no seu O que você fez ou deixou de fazer, não por tudo isso, não descobriu você Sua vida, Deus os trouxe aqui, você construiu, não sabe o que fazer, sua mistério e meu poder Você olha o que fazer, eu quero achitar que não esqueça, eu sou doudrita onde você Eu já ouviu o que você ganhou de fazer, não roubo quiver na hepsi, eu tenho que ter Mas sou que kidneys, eu não desisto de você, eu sou ouviu o que você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL